Se eu não posso crer, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado e esperando você chegar Ah, ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso nessa mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não comprei Será que não cabiu nessa mala ainda?